Sou brasileiro, sou apaixonado, esse é o meu lugar. E trago no peito uma mulher pra sereno, eu sou da terra da luz, eu sou do Ceará. Eu sou do Ceará. Candango foi o nome dado aos corajosos pioneiros que vieram no fim dos anos 50 e começo dos anos 60 para ajudar na construção da capital da república. E o termo também dá nome a nossa série especial de reportagens, Vida Candanga. E na segunda matéria você vai conhecer a trajetória de três cearenses que conhecem Brasília desde o início e que tem muita história pra contar. Confira! O sonho de Juscelino Kubitschek atraiu para o Planalto Central diversos migrantes em busca de uma oportunidade. A saudade da terra natal é um sentimento diário, mas a admiração pela capital do país consegue ser ainda maior. Há 53 anos atrás, quando Brasília foi inaugurada, só existia o Congresso Nacional e os prédios da Esplanada dos Ministérios. Hoje, quem vai contar um pouquinho dessa história pra gente, são três pioneiros que vieram lá do Ceará e fizeram parte da construção de Brasília. Sr. Lacerda, conta pra gente o que trouxe o senhor até Brasília. Como é que foi a chegada aqui? Na realidade eu vim com a tropa, a família, meu pai que transferi do Banco do Brasil, nós somos oito irmãos, oito filhos, sete irmãos. E aqui chegando nós passamos assim, foi muito difícil porque a gente morava numa cidade que a gente tinha toda a liberdade de se movimentar, que eram todos conhecidos, enfim, era um local muito, vamos dizer assim, todo mundo, era muito familiar. E aqui a gente teve que se readaptar, conhecer amigos e formar novas amizades, enfim, foi um período extremamente difícil de adaptação. Eu saí do Ceará em 59, eu fui pro Rio de Janeiro para assessorar um deputado federal. Quando eu vim pra Brasília, eu achei isso aqui o fim do mundo. Eu estava em Lua de Mel com o Rio de Janeiro ainda, então vim pra trabalhar no Jornal do Comércio, vim pra fazer a cobertura, encontrei vários companheiros cearenses aqui também, jornalistas fazendo a cobertura, entendeu? Aí terminado eu voltei pro Rio de Janeiro, então me ofereceram a oportunidade de vir pra Brasília para estar sendo instalado aqui o quadro de servidor do Tribunal de Justiça. Eu vim. Eu vim do Rio, atrás de emprego, como todo cearese tem saído do Ceará, morei no Rio nos anos 60, final dos anos 60, crise na imprensa carioca, aí eu tive que vir aqui pra Brasília. E cheguei aqui no 7 de setembro, feriado 7 de setembro, 3 da tarde, quase que eu volto. Não se via uma só alma na rua. Fiz inclusive uns versos na época, ruas largas, céu aberto, pouco distante, cidade crua. É um vazio. Funcionários, funcionais, estão todos acostumados. Mocinha nem se vê, estão todas bem guardadas. Não há beca na esquina, que saudade da docina que se refresca no mar. Essa foi minha chegada à Brasília. A vinda para o Planalto Central não foi por acaso. Muitos saíram do sertão na esperança de dias melhores no cerrado. Aí veio a seca de 58, que foi uma seca terrível. Com isso, muitos souberam da construção de Brasília e vieram para cá, trazendo família, trazendo cachorrinho, trazendo tudo. Os migrantes mesmo. Mas a comunidade maior na época deve ter sido a nossa. E no meio de tantos imigrantes, veio a procura por afinidades. E os cearenses logo desenvolveram um vínculo entre si. Os cearenses, eles são mais unidos. Os cearenses andam sempre perguntando, você é de onde? Você é de onde? Tentando identificar, descobrir um conterrâneo. Coisa que eu não vejo nas outras, as pessoas dos outros estados. Então nós estamos, nós procuramos sempre estar unidos, estar juntos. E sempre preocupado em ajudar o Ceará. Costumes e ditos populares foram trazidos. Nem mesmo a distância, de mais de 1.800 quilômetros, fez com que o regionalismo se perdesse. Por exemplo, há pouco a gente lembrava de chegar de Malaicuia, a coisa está retada de boa, tem outras expressões de Caba da Peste. Enfim, tem muitas expressões que já passaram a fazer parte do idioma local, das comunicações aqui. Essa troca que os estados fazem e o Ceará também deu a sua contribuição. O senhor me falou uma coisa muito característica, o senhor saiu do Ceará, mas... O Ceará não sai da gente, não. E os três pioneiros têm características em comum. Wilson, qual é a característica que vocês levam à semelhança em comum? Eu acho que é o nosso espírito de fraternidade. Os três, primeiro, os três cearenses, essa afinidade quase que natural. E o segundo, porque são duas pessoas muito experientes, que eu, como economista, aprendi muito com esses dois jornalistas extraordinários. E Brasília no coração? A Brasília no coração. Quer dizer, o coração é reservado ao Ceará. Agora, tem uma partezinha para o Brasília, é claro.